Música Meu cadeiro da... Música 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 Meus putos, antes de começar a ver a zoeira Desativem o adblock Pra não foder o esquema E mete aquela dedada no like Porque se tiver alguém fazendo Coisa errada A gente come já Fala meus putos Seguindo pra vocês, é o SMZ, amigo Vou tocar na gatina do nosso grande companheiro Death's Gambit, porque a semana Death's Gambit tá zoeira, já vamos Mandar o pano com aquela devança Que está conosco aqui no Twitch, do amor Da sinceridade A exato Organo, manda o pano com o do quilograma Do organo leptico, o que pô é organo leptico Enviado, manda o pano com o do mind Get of Darkness, do trânsito Tomei a boca, do mano César Doisentos, do Vivoma, do Alexei, do Do Fosbote, do Rébino, do Caneda, do Farofa de Macaxeira Do Crolais, do Guimineiro, do Mind Get of Darkness, do Velotrol, do Guilhapre, do Croxia, do Aruçama, do Pedro Doideira Mandamor Do Flávio Fox Golf, do Chavante, do Do SIG 1803, do Antônio Herdo, do Rodrigo Kiyokushin, do JV JV O que? Que Sei que fala essa porra não JKY É o JKY Foda-se Da Marimaya Do Matheus 12 Do Fosbote Do Fabian Buda Pra não Cotar A galera Tudo com Foda-se O que? O que? Agora encontre as luzes para o mestre, mas você saberá que você vai se juntar com isso. Morre não, porra! Calma! Só vamo, velho! Vem, meu irmão! É hora de me afastar! Vou pôr esse machado aqui, meu irmão! A vida é outra, velho! After this X, the lives are not the thing! Ok, amigo? Cadê o bicho? Vai tocar no sangue e foder, velho! Volta, filha da puta! Que bagulho lhe dá um dano do caralho! Vem! Tome no coo! Amigo! Tome no coo! Se liga! O mais legal, velho, é que essa porra tá me dando é putaria pra caralho! Me fodi, velho! Já foi! Acabou o seu homem! Tomei no coo! Na verdade, era pra eu ter usado a plantinha do capiroto, né, velho? Fodeu, velho! Vai tomar no coo, meu irmão! Fodeu, velho! Tome no coo! E você! Eu não sei nem como foi que eu morri, velho! E você foi que eu fui! Tem tempo? Eu não vi o tempo não, seu indescroto! Vai tomar no coo! Vai comer talco, seu merda! O cara que come toco quer me dizer alguma coisa Vai tomar no cu Você tem que me dizer o seguinte, amigo Como é passar vergonha ao vivo É foda O cara ontem tava comendo toco Acho que ia dar dica de alguma coisa É uma merda, meu O cara tem que ouvir cada merda Que é foda, velho O cara tem que ouvir cada merda Foda que acaba pra morrer uma doideira do caralho, né, velho Porra, vai tomar no cu, velho É muito HP que acaba perto aqui nessa merda sem perceber, porra Sobe, porra Morri Porra Porra, não é moral, velho Isso é muito chato, velho Mais do que o usual Porra, tá foda, porra Tá difícil aqui, velho Tá fácil não Vem, tá fácil não Que é muito chato, velho Viu Que é muito chato, velho E vamos lá Então vamos lá Pegar Quero saber onde é que eu vejo a porra do tempo da fase, viado Cara, eu mato o mob, ele consegue me jogar o veneno ainda do poder, vai tomar no cu, viado Cara, eu mato o meu filho, agora é o tempo que eu vejo Minhas filhas, agora é hora de desistir. Rapaz, velho. Na moral, velho. Filha da puta, velho. Vou morrer, velho. Eu vou morrer, porra. Eu vou morrer. É coisa pra caralho, velho. Porra, meu irmão. Rouba aqui, meu irmão. Caralho. Fudei, eu vou morrer. É um caralho. Obrigado, rouba aqui, filho da puta. Obrigado pelo resubviado. Cinco meses com a gente. Cinco, não. Quatro, né? Um doideiro do caralho. Na verdade, deve ser cinco, né, velho? Irmão, como é que desgraça que eu vou ganhar nessa porra? Cara, eu usei tudo, velho. Eu usei tudo, velho. Eu usei tudo que eu tinha. Eu usei tudo que eu tinha sem querer. Rapaz, velho. Porra, velho. Vai tomar no cu, velho. Porra, tá foda, velho. Eu vou tentar, meu irmão. Na hora da doideira, eu não penso em nada. Eu só penso em... em viver. ... 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 Rapaz, velho Porra, meu irmão Tô errado, já comecei errado Já Já começou uma desgraça, velho Háu sangue, porra, Háu sangue Rapaz, você é uma porra Ô lugarzinho de corno Porra, velho Mata esse cara, velho Guilte! Guilte! É, doideira pra caralho A 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 O que é que tá acontecendo, velho? Na moral, por que a mulher não morreu? É sério mesmo, velho! Por que a mulher não morreu? É sério! Por que voltou essa porra? Por que me boni? Eu tô apoiando aqui, eu tenho que ser bonito? Que porra é essa? Caralho, eu tô amaldiçoado pra essa bosta Nesse contágio de corno O que é isso aqui? É meu espectral Não vai valer de nada Eu peguei um bagulho mais 80 aqui, velho Nem lembro qual foi Essa lança aqui é precisão, né, velho? Faltou precisão Ah, não tem precisão o suficiente dessa porra, não Ah, que doideira 51, deixa eu ver quanto é que dá De dano desse bicho aqui 234, esquece Deixa eu usar o bagulho aqui Cara, eu quase matei a mulher, velho Eu quase matei a mulher Eu juro a você Eu fiquei feliz Taca a perna no boss Taca a perna dele como, velho? Ah, deu tempo Ah, scale, eu vou parar pra passar Um, isso que eu não vou pegar Um, um hum Ah, outro Um, um Uh Um Fala que quando ele começa a bater, ele só para quando alucina total, né, velho? Minha filha, agora é hora de alucinar. Minha filha, agora é hora de alucinar. Minha filha. Minha filha, agora é hora de alucinar. Minha filha, minha filha! Minha filha, agora é hora de alucinar. Minha filha, agora é hora de alucinar. Tchau, tchau. Fodeu, velho, não vai morrer não, velho, nem a pau. Joga a petuda aqui. Respeita, rapaz. Respeita, porra. Isso aqui é doideira, meu irmão. Isso aqui é o homem que joga videogame, caralho. E aí? Eu quero ver vocês agora no chat. Falando merda. Falando merda. Fala merda, porra. Fala merda pra um homem. Tu acha que acontece? Acontece não, porra. Respeita aí quem joga. Joga bem comigo, porra. Faculdade de qualidade. Olha ali. Vou até pausar o som aqui porque o bagulho enlouqueceu. Mesmo eu ouvi na hora, velho. Eu pensei na hora. Mechanics. Quando eu lembrei daquela aula da faculdade que eu passei horas e horas fazendo um trabalho, eu falei, porra, tá na hora do zoom HP. Acabou, velho. Aventa de 5% de dano causado com 12 segundos. Deixa eu ver aqui. Vou botar essa merda aqui, velho. Não sei nem pra que serve essa merda aqui, mas bota nessa bosta. Fale aí, babu. Mas como? Espados, podemos voltar pra casa. Ela, isto morte. Isso não está acontecendo. Você queria que o nosso filme tivesse significado? Que o nosso fosse lembrado? Death has been so grossly warped by Alduin and its inquisitors. Most of the world would have you believe it is a sin. But death is a matter of principle. Neither good nor evil. And like all children, They are legacies of their parents. A mirror into their past. To remind them what it is like to live for the sake of life. But inevitably, The color is faint. And the world loses a little bit of magic every day you grow older. And when the magic has faded, You know it is time to move on. Because you have done your duty. You have passed on the mantle of life to the next generation. Whimsy in their eyes and the world full of magic. What kind of a son would let their mother die? What kind of a son would let their father die? diesenître like 8% MariCopD How did you get what he pas done? How did they face their name? What kind of a son is the baby doesn't fall? How your family are out with your daughter? Whimsy in their eyes and your daughter. No potrzebity. Wow, how are you? You� A man wiendo at all my house. Okay, you beautiful what kind of ear? Está escrito Um sigilo confiado A um árvore Que seus olhos atentos sobre o santuário Nos mantém seguros Outro concedido ao diretor da prisão Que sua convicção mantém os pecadores A distância O resto do texto foi ao seu lado Até ficar ligado Tranquilo Agora tem um ponto pra caralho Fala bebê Agora é lá em cima né véi Agora Por que os sandrosos É porque a gente teve que Fazer português né véi A galera pediu Ia ser carioca né Só que aí a galera falou Bota ele português de Portugal mesmo Beleza Estamos juntos Estou ligado Agora a casa caiu de verdade né Porque aquele lugar ali é uma desgraça Caralho 42 de força O cara vai botar 40 Vou colocar 2 em HP Porque Estou precisando Tá ligado Eu vou lá naquele rapaz Do bagulho E vou pegar umas magias Pra Pra o machado Porque o machado Tá meio Balbonicado Tá ligado Nem aqui não Volta Malha pra pegar mulher Tipo isso aí Eu roubar aqui Mas cara Quem é o cara Que não malha Pra transar Todo mundo Que ele na academia Tem um propósito Vai dizer Ah vida saudável Vida saudável Um caralho Meu irmão Vida saudável É minha caceta Em pé Martelo O que foi que houve Meu Deus O que foi que houve É o analfabeto o que Você queria o martelo não O que foi que eu fiz Aqui Matou o berrante Pega o martelo Pera aí Os caras estão me debrando Aqui Machado Martelo É tudo uma coisa só Mata do mesmo jeito Pensei que eu Tinha esquecido Um item ali O Luiz O Luiz É o mais filho da puta Que tem aqui Né véi E ele fica Pega o martelo Como se eu tivesse Deixado o item pra trás Filho de rapariga Vai tomar no cu Luiz Calma aqui Meu irmão Calma aqui Vou acabar Tá dormindo Deixa eu ver Se tem um item aqui Pra gente Tocar o teu Tem esse aqui Pra gente Desfazer Opa Venda Ela fica No lugar Desse aqui Né véi Opa Não Isso aqui é precisão Doideira Meu irmão Quero habilidade Sete de força Quero pegar Essa aqui Eu tô achando Que essa aqui Vai ser doideira Eu acho Eu acho que Esse aqui Lança uma célula Com tudo Por causa Do sangramento Do inimigo Oxente Esse aqui Peraí Cara Cara Eu vou usar Esse aqui Que esse aqui É Que eu achei Maneiro Doideira Da porra Esse aqui É o que Esse aqui Que a gente Pega fogo Né véi Aqui tem Martelo Filho Da Filho Da puta Peraí Eu não tô entendendo É nada Que os caras Tão me xingando Ali Eu comprei o bagulho É isso aí Pra mim é isso aí Pra mim é Tamo junto Ah O que você comprou É pra machado Entendi Maravilhoso Tem bronca não Eu pensei Que era tudo Uma coisa só Então relaxa Onde é que eu pego O machado Onde é que eu pego O machado Onde é que eu pego Eu não vi não Porra Eu não vi não Pra mim era tudo igual Esse aqui Eu tô achando Que é mais zoeira Esse aqui Por enquanto Tem correto Compronto Não A faculdade Faltou Véi Bicho Eu pensei Que era tudo Igual ali Tá todo mundo Todo mundo feliz Todo mundo igual Todo mundo tranquilo Vamos deixar a vida Acontecer Onde é que eu pego O machado Aqui Vou comprar A gente compra É dinheiro Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Sublinir Minha habilidade Tranquilo Agora deixa eu só ver Um bagulho aqui Calma Calma Eu usei um bagulho Sem querer Encantar Cara Eu não posso Encantar O machado Cara Eu não vou encantar O machado Agora Na real Porque O caninha da barraca Ele vende Deixa eu ver Deixa eu subir Deixa eu subir Eu não vi não Eu não vi Pra que era habilidade não Pra mim era tudo igual Pra mim era uma coisa só Tá ligado Machado Martelo Era tudo a mesma merda Deixa eu comprar aqui Cara Dá 31 de dano Só Aqui não Isso aqui é uma alabarda Machado 120 Entendeu Cara Mas esse Esse machado aqui Eu achei ele meio Pangaré Né Entendi Beleza Os equipamentos É melhor Né É Até então Deixa eu botar aqui Só porque Isso aqui tem coisa Pra caralho Já era Vamos embora Esquece o machado Machado Não é martelo Beleza Porra Já tô entendendo Já esse procedimento Aqui já Agora a casa caiu Né Agora chegamos No momento Boa tarde Leguas É mais legal Que eu sou bem recebido Eu faço um erro aqui Eu sou julgado Pra caralho Porra Então meus putos O vídeo vai ficando por aqui Aquele velho Velho abraço Eu sou descomputêncio Foi Porra Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão Do Chrome Assim você fica notificado Na moral Siga esse retardado Na Twitch Pra ficar ligado Nessa porra Todo dia Ele tá fazendo live Fodam-se E aí E aí